Um vídeo aqui pra vocês Gente, esse vídeo É de montando skin, beleza? É de 10 de skin E Bora lá pras skins Que eu vou passar pra vocês Bora vir aqui embaixo Que aqui embaixo É da hora Pra montar as skins Então Deixa eu vir aqui Eu vou vir aqui mesmo E gente, calma aí que eu já volto Só vou pegar o ID Voltei, rapaziada Eu peguei o primeiro ID Alguns IDs aqui Bora voltar pra minha skin normal Eu vou colocar a animação que eu gosto Pra quem Quisa colocar aqui E vão tirar todos os acessórios Pronto Primeiro ID, rapaziada Ó É 3, 2, 4 0, 5, 4 3, 3 6, 6 Pronto Colocamos o machado Esse machado aqui eu acho muito top Pras skins Vamos colocar agora É 60 70 7, 5, 5 7, 3, 3 Gente, vai aparecer aí pra vocês Quando eu for editar o vídeo eu vou colocar Gente, também tem Olha, vocês podem escolher Tem 3, 2 105 26 113 É esse daqui de diamante pra colocar os dois Ou você pode colocar só um deles E se eu tirar o de diamante pra vocês verem o outro Olha 31 41 É 3 3 6 4 9 5 7 É esse daí, ó Eu gosto mais do machado e o do diamante Mas pra usar sozinho mesmo assim eu prefiro esse Mas vamos colocar o de diamante aqui 3, 2 105 26 Pronto, colocamos o de diamante Tem um ID aqui Que pelo que eu me lembre É um bem da hora É outra coisa Mas eu não Sei Mas eu acho que Só coloquei Aí Lembrei É esse daí Mas eu não vou usar Porque eu já tô usando capuz E é da hora Gente, colocamos isso daqui Agora a gente vai em roupa e pesquisa N Espaço Que Nike De cria Eu gosto Vocês podem escolher essa Ou essa Aí em vez desse Pra combinar Você coloca o capuz branco Em vez desse, beleza? Aí eu vou usar o preto pra combinar mesmo Aí você vem aqui de novo E coloca Também o Nike de cria N Espaço Que De cria Aí vai aparecer Esse shorts aqui Pra mim apareceu Foi o primeiro Vai ficar assim A skin Depois a gente vem aqui No normal mesmo A gente coloca Esse roxinho aqui Depois O que que a gente vai fazer A gente vai vir aqui Acessórios normais Vai colocar essa fadinha aqui Depois a gente vai pra roupa Volta pra cabeça Não faz nada Só vai em pesquisar e pesquisa Fada do dia de São Patrício Pronto Vai aparecer a primeira Aqui pra mim Aí vai ficar assim A skin Rapaziada Ah e pra quem joga No gráfico Outro Fica mais da hora ainda É que eu tô gravando Aí eu não coloco o outro Fica assim ó Mas eu gosto do Terceiro Ou quarto Deixa eu ver aqui Aqui ó pronto De quarto Da roda lisinha E de boas Agora a gente vai vir em cabelo Pra pesquisar Nada Eu ia pesquisar aqui Mas também Tem vezes Deixa eu achar aqui Deixa eu ver se eu acho Se eu pesquisar loiro Deixa eu tentar Eu acho que eu Acho Consegui achar Também não achei Mas enfim Agora eu vou procurar Achei Esse daqui rapaziada Aí Vocês vão vir aqui Eu vou colocar Esse daqui Colocar isso A gente vem aqui ó Esse daqui gente É prêmio Mas tem um Mais da hora ainda Que é de ID Por ID De É um negócio que Gente eu vou procurar ele E já volto com vocês Pera aí Procurar um rosto E um outro negócio Eu mostro pra vocês o ID Rapaziada Achei o ID Que eu queria Do rosto Porque aí O ID que eu achei É um mais da hora ainda Então eu vou colocar aqui Doze Seis Seis Cento e sessenta e dois Sete Zero Dezenove Pronto Colocamos o rostinho E essa daqui É a skin Beleza Agora como só tem Seis minutos de vídeo Deixa eu tirar isso daqui Como tem Só seis minutos de vídeo Bora Fazer uma coisa Vamos montar a skin Dessa aqui Só que a versão Pra menino Não A versão branca Na verdade Falei tudo errado Bora vir aqui Colocar As animações E gente Essas skins Que tem no meu canal Sou eu que monto Beleza É Essa daqui Foi a skin Agora vamos Colocar aqui Agora vamos voltar Pra montar A skin branca Beleza Aqui Colocar a animação Boa Agora a gente Vai colocar Um Quatro Dois Oito Seis Nove Doze Cinco Cinco Dois Essa daqui É a blusa Seis Setenta Setenta e cinco Oitenta e seis De dezesseis E gente Uma coisa que eu quero Lembrar vocês Que tipo assim Eu pego os idês Dos caras que gravam Vídeo de pessoa Mas as skins Que eu monto As skins Que eu monto Sou eu que monto Beleza É Quatorze Noventa Oitenta e dois Cinco Cinco Quatro Quatro Nove Doze Seis Seis Cento Sessenta e dois Sete Zero Dezenove Boa Colocar uma Rostinha aqui Agora eu vou Vim aqui Ó Vou colocar Aqui Colocar Isso Merda aqui não Clica Errado Isso Isso Ficou assim Rapaziada Agora Eu vou tirar Esse laço Aqui Fica assim Mas com o laço Também fica da hora Aqui ó Mas eu vou tirar o laço Agora rapaziada O que que a gente vai Colocar A gente vai Colocar O 3 3 1 4 1 3 6 3 1 4 1 3 3 3 3 6 4 4 9 5 5 7 Boa Colocamos aqui Esse machado Agora rapaziada No short a gente vai pesquisar Nike D Nike D Cria De novo Beleza Agora que a gente pesquisou de novo A gente vai pegar a versão branca E essa daqui rapaziada É a versão branca aí pra vocês Beleza Eu vou deixar os ides aí na tela Aí beleza E Esse foi o vídeo Obrigado por assistir Falou